Música Graças ao apoio da Bom Futuro, a Orquestra do SESI, nós vamos poder, em cada edição do Multiação, na sexta-feira que antecede ao evento, promover cultura nos bairros que vão ser atendidos pelo projeto. A Orquestra do SESI vai se apresentar em escolas públicas das regiões, fazendo oficinas culturais, apresentando um pouco mais da nossa música, da nossa cultura, da nossa história, e fazendo com que os alunos da rede pública possam se conectar com o que há de mais genuíno na nossa sociedade, que é a cultura matogrossense, a cultura cuiabana. Obrigado ao Bom Futuro por acreditar nesse projeto cultural do SESI, e nós cremos que essa parceria vai render muitos frutos. Primeiro, levando cultura à sociedade que precisa disso, mas mais do que isso, garimpando novos talentos para a nossa cultura. Música A nossa orquestra existe há dois anos, nós começamos exatamente no período pandêmico, e a gente vem tentando levar as pessoas não só lazer, entretenimento, mas também educação, acesso à cultura. Esse é um recurso estratégico, uma parceria estratégica para nós, de bom grado, exatamente no pilar de educação que a gente quer levar para as crianças, na educação básica de 6 a 14 anos principalmente. A gente tem uma vertente, junto com o Bom Futuro, a gente pretende desenvolver, junto com as escolas públicas, um trabalho de democratização do acesso desse repertório cultural, e também engrandecer a educação por meio das linguagens, a língua portuguesa. Então, literatura, música, língua portuguesa, para nós, vai ser o escopo desse projeto. E a gente espera transformar a vida dessas crianças, e dar uma melhor educação e acesso a oportunidades para elas. Música O social faz parte da família Bom Futuro, né? E o que acontece? Esse ano é o ano em comemoração, esses 40 anos da Bom Futuro. E, alusivo aos 40 anos, nós lançamos o Edital Bom Futuro. E o Edital Bom Futuro aportou para a sociedade 9 milhões e 300. E, nesse valor, nós tivemos, então, um aporte de 207 mil nosso para o SESI, para o Sistema S. Para quê? Para que proporcionasse ação, arte, cultura, fomento, economia criativa na periferia de Cuiabá e das cidades aqui do entorno. Certo. Música 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 Música